Vem com Liel Dá uma seguradinha, ó Cê tá demais, tá que tá que tá querendo Toma esse colache do pai Fui embrazando de novo na pista Chama-se colega, tô tequila Um brinde pra minha ex Tô de volta na pista Tô solteiro Envolvente Se as danada que pente Pra que vou namorar? Tô solteiro Envolvente Se as danada que pente Pra que vou namorar? Quando erraba desce, desce Sentadinha devagar Quando erraba desce, desce Fala até que eu vou casar Desce E desce E desce 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 Ei, tio! Espade do play, tio! Até a vida você, né? Dá uma seguradinha, ó Cê tá demais, tá que tá que tá querendo Toma mais pulagem do pai Fui embrazando de novo na pista Chama-se colega, toma tequila Um brinde pra minha ex Tô de volta na pista Tô solteiro Envolvente Se as danada que pente Se as danada que pente Pra que vou namorar? Tô solteiro Envolvente Se as danada que pente Pra que vou namorar? Quando erraba desce, desce Sentadinha devagar Quando erraba desce, desce Fala até que vou casar Então desce E eu gosto, viu? Bem atrevido!